Nesta aula 98, vamos começar, então, a aprender sobre estruturas de dados homogêneas. E aqui nós vamos começar, então, com as estruturas chamadas vetores. Aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está na aula 98 do nosso curso de Programação com a Linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Até o momento no curso, para cada valor a ser armazenado em memória, era sempre necessário criar uma variável. Para ler a idade do usuário, por exemplo, é necessário uma variável do tipo inteiro. Se nós quisermos ler duas notas de um estudante, são necessárias duas variáveis do tipo real. Contudo, e se for necessário ler a idade de 50 pessoas, nós criaremos 50 variáveis? E se for necessário ler duas notas de 50 estudantes, nós criaremos 100 variáveis? São situações desse tipo que tornam as estruturas de dados homogêneas, como vetor e matriz, tão úteis. Até o momento, cada variável era capaz de armazenar um único valor. Agora, veremos como armazenar um conjunto de valores em uma única variável. Vamos começar com os vetores, também conhecidos como arreis unidimensionais. Um vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Por isso, estrutura de dado homogênea. Lembra dos conceitos de homogêneo e heterogêneo lá na química? Quando nós temos uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo. Não se misturam, você consegue identificar a água e o óleo. E uma mistura homogênea, por exemplo, água e sal, água e açúcar. As substâncias se misturam e você não consegue distinguir uma da outra. Então, aqui o conceito de homogênea tem exatamente a mesma ideia. Imagine que você criou um vetor para armazenar números do tipo inteiro. Esse vetor só vai armazenar números do tipo inteiro. Ah, mas eu quero armazenar agora números reais, notas. Então, você precisa criar outro vetor. Ah, eu quero armazenar caracteres, as vogais. Então, você precisa criar outro vetor. Lembre-se sempre disso. Um vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Então, você jamais vai conseguir guardar tipos diferentes dentro de um vetor. Isso até é possível, mas num tópico mais avançado, lá para frente, no nosso curso, nós vamos ver como criar o nosso tipo de dado. Isso é assunto para outras aulas lá no futuro. Além dos vetores serem um conjunto de elementos do mesmo tipo, esses elementos são armazenados de forma sequencial na memória. E é importante entender isso. Assim, um vetor que armazena dez números inteiros, um conjunto de dez números inteiros, pode ser representado como dez caixinhas sequenciais na memória do computador, cada uma com um valor. Como agora temos um conjunto de valores, cada vetor tem seu tamanho definido no momento da criação do vetor. Nós precisaremos usar um índice para acessar cada elemento do vetor. Mais ou menos dessa forma. Zero, se eu quiser acessar o primeiro elemento do vetor. Um, se eu quiser acessar o segundo elemento do vetor. Dois, se eu quiser acessar o terceiro elemento do vetor. E assim por diante. Eu não vou explicar agora por que iniciar no índice zero, e não no índice um. Isso será explicado mais à frente no nosso curso, quando formos estudar ponteiros. Por enquanto, não se esqueça que o primeiro índice válido de qualquer vetor é sempre o índice zero. Assim, um vetor de tamanho 10 possui índices de zero a nove. Na próxima aula, nós veremos então como criar os nossos primeiros vetores com a linguagem de programação C. Nos vemos lá! Tchau! Tchau! Tchau!